Tem alguns que chamam de bala de vidro, a bala baiana, no caso da nossa chefe de cozinha aqui, maravilhosa, Margarete Coledan. Muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Cá. Pra você, a bala baiana. Pra mim, a bala baiana. Foi uma discussão ali na maquiagem, a gente tava... A gente tava nessa discussão lá. É, bala baiana, bala de vidro, bala de gema. Eu falei, a bala de coco não é, porque a gente falou... E ninguém, gente, na maquiagem sabia o que era essa bala. Aí eu falei, não, eu vou mostrar, porque todo mundo já comeu isso na infância, né? Claro, porque assim, eu conhecia a bala, mas eu não tava lembrando, falei, que nome? Quando todo mundo viu a bala, falou, ah, essa é a bala. Essa é a bala, mas qual é o nome? Mas qual é o nome que eu conheço? E aí a gente não sabia o nome direito, porque bala de coco é aquela branquinha. A branquinha. Que é aquela que puxa na hora de fazer e tal, o que é diferente. Então, essa é a bala baiana. A original, tá? Nós vamos fazer uma bala baiana correta. Isso é um detalhe importante. Isso, a gente vai conversar sobre isso. Tá, e depois você me fala quais são as variáveis aí que a gente encontra, né? Então, essa é a tradicional, é a original. Essa é a tradicional, isso. Boa. Então, eu vou falar aqui, olha, os ingredientes, pra que você possa já anotar, tá? Você vai precisar de 550 gramas de açúcar refinado. 550 gramas de açúcar refinado. Precisa também de uma xícara de chá de água. 240 ml, mais precisamente. 6 gemas. 1 colher de sopa de manteiga. 350 gramas de coco ralado em flocos. 3 colheres de sopa de leite condensado. E para os ingredientes da calda, já vou passar pra você anotar também, olha. 2 xícaras de chá de açúcar refinado. 100 ml de água filtrada e fria. 30 ml de vinagre branco. 1 colher de café rasa de cremor de tártaro. É isso mesmo? Isso mesmo. Cremor de tártaro. E pra finalização, 150 gramas de açúcar refinado. Tô dando uma adiantadinha aqui, cara. Pera aí, deixa eu diminuir aqui o fogo, ó. Me conta o que você fez, Margarete. Olha, a gente tá dando uma adiantadinha num passo a passo aqui. Porque é assim, cara. Você viu que a... Eu comentei que é a bala original. A original por quê? Porque normalmente as pessoas fazem o quê? Um beijinho de coco, leite condensado, o coco, manteiga e boleia e banha na caldinha. Isso. É um beijinho caramelizado. Certo. Não é a bala de baiana, a bala de coco. Tá. Então, normalmente a gente faz como? Uma calda, água e açúcar. Aí eu vou acrescentar as gemas, que ela é uma quantidade maior de gemas. Ela tem na massa. Então, a base dela é uma calda com gemas e o coco. E normalmente não tem a gema? Não tem a gema. Então, você tá comendo um beijinho caramelizado e não uma bala baiana. Não, uma bala baiana. Tá? Boa. Não é ruim, gente. É um produto bem gostoso. É só formas diferentes de fazer. Mas essa é a tradicional que a gente vai vender hoje. Mas aí eu teria que vender como beijinho caramelizado e não uma bala de coco baiana. Baiana. Entendi. Perfeito. Vamos lá? Vamos começar. Então, eu tenho aqui uma panela. Eu vou levar ao fogo a água e o açúcar. Bem simples, tá, gente? Não tem segredo. Essa é a calda, né? Essa é a calda. Então, eu vou levar a calda, a água e o açúcar ao fogo, gente. Até formar um ponto de fio, fio médio. Eu vou mostrar pra você aqui, cara. Eu tenho aqui um passo a passo. Certo. Então, gente, ó. Fogo baixo. Eu vou levar essa calda aqui sem mexer, tá bom? Eu não posso mexer na lateral porque começa a grudar o açúcar na lateral e aí eu corro o risco do quê? De cristalizar a minha calda. Aí estraga, então não fica bem. Estraga. Aí não fica legal, tá bom? Aí, quanto menos eu mexer, melhor. Isso não é não mexer nada. Essa daqui eu não vou usar. Então, porque eu já tenho aqui um passo a passo. Então, eu não posso fazer aqui na panela, ó. Tá. Assim, mexer. Ó, eu não posso fazer assim. Então, o ideal é colocar água e açúcar e deixar. Deixar sem mexer. E deixa no fogo baixo até ficar esse ponto. Eu vou tirar esse aqui, cara, ó. Vou pôr aqui atrás porque eu já tenho ele pronto aqui. Já prontinho. Ó, Toninho. Mostra pra gente como fica a consistência. Eu deixei no fogo baixo, vou aumentar o fogo. Ela deu uma esfriada e vou aumentar o fogo. Olha. Daqui a pouco esses cristalzinhos, ela vai começar a aquecer. Porque ela volta ao ponto correto. Deixa eu aumentar. E aí, aqui, depois desse ponto, olha. Aqui ele já tá... Já tá bom. Só vai dar uma derretidinha, mas é esse ponto. Só uma derretidinha. O que eu fiz lá na cozinha de fora, lá na cozinha de apoio, já pra adiantar o passo. Tá ótimo. E quando vem aqui pro estúdio, tem ar-condicionado, é geladinho, dá uma... Ela deu uma esfriadinha, mas ela já volta. Ótimo. Tá certo? Tá. Aqui eu começo o quê? Quando a calda estiver no ponto de fio, eu vou tirar ela do fogo. Olha, só tiro, mas eu já vou voltar. Toninho, fica aí. Eu vou acrescentar. Não sai daí, Toninho. Não sai daí, Toninho. Olha, a manteiga. Tá? Eu faço assim, gente. Eu pego as gemas e misturo no leite condensado. Porque o quê que... Aqui nós temos uma calda quente. Sim. Se eu acrescentar o leite condensado, as gemas direto, eu corro o risco da gente comer um omelete. Pera, eu tô um pouco confusa. Você tá confusa? Tô confusa. Fala. Isso que você tá fazendo não é aquela calda pra fazer... Não, o vidro. O vidro em volta. Não, aquilo vai ser depois. Ah. Aqui a massa do... A massinha. Então, o caramelo é pra massa. O caramelo é pra massa. Tá. Por isso que eu tô confusa. Lembra que eu comentei com você do beijinho? É. Porque a turma já leva tudo no... A maioria das pessoas vendem o beijinho. Tá, tá. Tá certo? Agora entendi. Aqui é aquela tradicional que lá na Bahia vende tão gostoso quando a gente vai viajar e come essas balas deliciosas. Não, é maravilhosa. Ó, eu misturo o leite condensado com as gemas. Tá. E acrescento aqui, tá, ó. E mexo. Tá certo? Porque se eu acrescentar as gemas direto na calda, eu corro o risco dela queimar, sabe? Entendi. Virar um omeletezinho. Tá. Voltei ao fogo e vou acrescentar o coco. E já tem perguntinhas aqui, olha. Pode. O César, um beijo pra você, César Petrim. Posso fazer a bala baiana com o recheio de uva? Pode. Olha, vai ficar uma versão diferente aí, hein? Entraria nessa questão, César? Vamos dizer assim, essa questão que eu tô falando aqui com a... Que a gente tá conversando, Camila. É, por exemplo, normalmente quando eu faço o doce de uva, que seria a massa do brigadeiro branco, é, recheada com uma uva Thompson, que é a uva sem caroço. Tá. Posso banhar, caramelizar aqui sem problema nenhum, mas não é uma bala baiana, é um doce de uva caramelizado. Entendi. Fica maravilhoso, tá bom? É, porque a partir dessa base do tradicional também é bacana, às vezes, inventar, né? Sim, sim, sim. Gostei. Olha, Camila, você pode fazer... Na mesa eu trouxe a versão banhada no chocolate. Ai, que delícia! Que fica muito gostoso, gente, banhar a balinha na caldinha e depois passar no chocolate derretido. Fica maravilhoso. Imagina, fica com uma camada de chocolate, uma camada de caramelo, né? E depois o coco dentro? Eu faço isso normalmente com o brigadeiro. Brigadeiro normal. E eu fiz hoje pra vocês experimentarem na calda. Não tem como não ser maravilhoso, né? E pode fazer de pistache, de coco, amendoim, nozes, o sabor, o que você quiser. Mas eu acrescento aqui na base, com coco, 100 gramas de cada fruta, por exemplo, que você quiser. 100 gramas de nozes, 100 gramas de pistache, tá? Entendi. Fruta mesmo, tá, gente? Pistache, o cliente não pode ser enganado por pasta saborizante. Usei pasta saborizante, tenho que acrescentar a fruta também, pro cliente sentir o gosto da frutinha. Entendi. É verdade que em alguns casos usa até parafina? É parafina? Você conhece isso também? Não sei, eu ouvi dizer. É, você ouviu dizer, né? Isso não é bom, né, chefe? Então, não é o correto. Não é o correto, né? Sabe por quê, Carla? Deixa eu te explicar uma coisa, olha. Aqui eu tô mexendo até soltar do fundo da panela. Então, por exemplo, é assim. A noiva vai vir escolher um doce caramelizado. Ou eu quero comprar uma bala baiana. Quem trabalha com caramelo, a gente sabe que é um doce dos mais trabalhosos que tem no mercado. Então, por que ele é mais difícil de lidar? Porque a cauda, ela tem a durabilidade de 24 horas. Por isso que a bala baiana, nós vamos banhar ela, secou, eu tenho que embrulhar no celofane. Ah, tem que ser muito rápido. Maçã do Amor, ela é embalada no plástico. Por quê? Porque ela pega a umidade do ar, ela mela. Entendi. Então, tem pessoas que usam, gente, que é super errado a parafina. Um artifício para ser mais rápido, para durar mais. Não existe parafina comestível, tá? Entendi. Parafina faz mal para o estômago. Olha, Caio, eu vou te mostrar aqui o ponto. Passa para cá. Já chegou, então. Já chegou no pontinho, tá? Eu tiro da panela, vou passar para um refratário e vou cobrir com filme plástico. E deixar descansar até esfriar. Aqui eu tenho ela prontinha. Aqui é nossa caldinha do vidro. Ah, então essa é a calda do vidro. Está certo que está quase pronto. O docinho está aqui. Agora, eu tenho aqui a massa pronta. Olha como ela fica. Já está fria, essa massa? Já está fria, já está descansada. Ela já dormiu, ó. Vai ficar bem firme, né? Bem firme. Deixa eu colocar a minha luva. E eu tenho que fazer bolinhas, Camila. Agora, é um... Tem um... Vocês vão falar assim, é um procedimento tão demorado, chato, mas precisa. Não, mas é divertido. Não, mas... Depois você está em casa... Não, não é? Não, você sabe. Porque as pessoas querem fazer a bolinha e já banhar e já comer. E não é assim, gente. Não é assim. Sabe quando você pega um doce e o doce fica desmilinguido lá? É, isso é verdade. Então, não pode. A pressa é inimiga da perfeição. Tem que ter o cuidadinho. Então, assim... Mas também é um momento que você pode fazer com calma e reunir aí a criançada para ajudar, de repente, em casa. E aí vai virar um momento divertido também. Tudo com calma, gente. Com calma. Com calma, com calma. Aqui eu trouxe uma que eu fiz com coco queimado. Ah, tá. Tá, coquinho queimado. Eu mesma fiz o coquinho em casa. Eu pego o coco. Eu gosto de usar para vender o coco seco. Se você for fazer para comer em casa, pode fazer com o coco fresco. Pode também? Pode. Fica maravilhoso. É só ralar e acrescentar na receita? Às vezes, se você vai na feira, algum lugar ou algum lugar que já vende o coco fresco congelado, já picadinho, cortado, ralado. A única coisa que acontece é que ele é mais perecível, né? Entendi. Ele é bem perecível. Tá certo. Então, aqui, olha. Eu vou fazer bolinhas, gente, olha. Olha como a massa fica bonitona, ó. Fica fácil de trabalhar, parece, né? Olhando aqui. Bolinhas de 20 gramas, ó. Eu estou com o olho aqui no peixe, eu estou no gato, hein, gente? A caldinha ali, aquela do vidro, você só colocou a água e o açúcar, né? Isso. Olha, deixa eu tirar um pouquinho só aqui, só para ela não passar. Tá certo. Fiz as bolinhas, o que eu vou fazer? Eu tenho que passar ela no açúcar. Vocês vão... É isso que eu falo que não é chatice, cara, porque é assim, ó. Passei elas no açúcar, meu palitinho de dente. Deixa eu pegar aqui, cara, ó. Aqui eu tenho passo a passo. Deixa eu mostrar, vocês vão entender. Olha. Vocês vão ver que ela está com uma casquinha, ó. Sim. Por que ficou essa casquinha? Bate nessa aqui, porque a gente nem vai comer. Eu não... Não vai comer, tá? Não, pode... É, está durinha, é verdade. Por quê? Porque eu preciso dessa crocância nela, para na hora que eu passar no caramelo, ela não descer, porque a calda está quente. Tá certo? Então, eu preciso... Tá aí um segredo. Passo no açuquinho, palitinho de dente e coloco na lateral, ó. Porque senão a calda não adere, ela vai escorregar toda. E o doce vai estar ainda fresquinho, mole. Ah. E a calda... Se fosse banhar num chocolate, até eu consigo. Mas numa calda quente, não. Tá. Tá bom? E a calda tem que estar quente? Tem, né? Porque senão ela vai endurecer. Senão ela endurece. Por isso a gente volta aqui, ó. Tá certo? Posso passar um antes da gente fazer o doce? Só para não perder a calda? Pode. Vamos, vamos. Pode, Matheus? Pode. Vamos lá, vamos lá. Pode sim. Aí a gente faz a calda. Aqui, Camila, eu preciso do quê? De uma calda no ponto de fio grosso, cor de guaraná, cor âmbar. Tá vendo? Mais escurinha, né? Mais escurinha. Tá. Vou pegar o meu docinho e faço assim, olha. E passo o doce, olha. E aí eu venho aqui, deixa eu pôr nesse prato, olha. E coloco aqui. Ou num papel alumínio, ou num papel... Eu gosto de usar folha de teflon no ateliê. Teflon, tá. Numa forma, né? Sim. Para ficar mais fácil. E cuidado, gente, que essa calda é uma calda bem perigosa. A criançada não pode fazer, não, porque aí é meio perigoso. E você passa uma vez só nessa calda? Uma vez só. Sempre uma panelinha pequenininha, olha, porque ela fica com uma altura melhor, boa, para a gente passar a calda. E qual que é o segredo para essa calda, para essa casquinha ficar bem fininha? Porque às vezes já aconteceu de comer a bala, que também é gostoso, né, gente? Mas a casquinha, ela tá mais grossa, é mais difícil de quebrar na boca. Então, é assim. Tem algum segredo? Não, o segredo não tem. O segredo, assim, que a gente tem que ficar olhando é a cor, o pontinho dela é ponto de fio grosso. E a quantidade sempre assim, uma quantidade de açúcar, por exemplo, sempre de um para meio de água. Então, menos água para uma quantidade de açúcar. Então, aqui eu tenho, vamos, por exemplo, duas xícaras de açúcar, eu coloco uma de água. Uma de água. Porque ela não pode melar depois também. Entendi. Tá certo? Vamos para a caldinha agora que a gente já fez? Vamos, vamos. Vamos lá, Ká. Você vai falar? Eu já posso ir? Já falei. Já falou? Já falei. Pode mandar bala. Mandar bala. Olha, aquela caldinha de caramelo, gente, sabe por que eu quis passar, Camila? Porque, assim, o caramelo é um doce mais trabalhoso, mais chato. Então, se eu perder esse pontinho ali, eu perco ela. Eu perco a calda, eu tenho que fazer tudo de novo. E todos os doces, pessoal, tem que sair da mesma coloração. Eu não posso sair com um doce mais escuro, mais claro. Até, de repente, você que está pensando em vender essa bala, porque imagina, deve ser muito fácil vender esse tipo de bala, porque todo mundo gosta, né? Vende, gente, vende muito, muito bem. Para festinhas, para casamentos aí, né? Que em breve voltam. E aí, pode até ganhar um dinheiro. Agora, o que você está fazendo? Olha, eu estou jogando aqui o vinagre branco. Então, água, açúcar, vinagre branco e o cremor de tártaro. O que é um cremor de tártaro? Eu nunca ouvi falar. Porque o cremor de tártaro, vamos dizer assim, que ele é um... Ele vai segurar a tua calda para não melar. Então, por exemplo, você vai ver que as balas de coco, normalmente nós fazemos ela, bala baiana, é... Deixa eu ligar aqui. E se você deixar o doce exposto, por que uma maçã do amor é fechada no plástico? Porque ela não pode pegar a umidade do ar, porque ela tem uma calda, então ela mela. Aí é o caso das pessoas usarem o... A parafina. Porque ela não vai melar, ela vai segurar. Então, não pode. Então, nesse caso... O cremor de tártaro vai ajudar o quê? A segurar a calda, não melar. Encontra em lojas de confeitaria? Sim, toda loja de produtos para confeitaria tem. Ótimo. Vamos lá, deixa eu te mostrar a prontinha aqui. Quero ver, quero ver. Vamos lá, deixa eu pôr aqui. Olha que baguncinha que eu fiz hoje. Ela fica quanto tempo aqui secando? Ah, rapidinho. Um segundinho, ela esfria. Hoje eu trouxe pra você, ó. Olha, hoje nós vamos vender pra Camila, ó. É mesmo? Olha, deixa eu ver, ó. Eu já quero, eu já quero muito. Tá vendo? Tá quase sequinho, ó. Ah, tá quase, é rapidinho. É rapidinho. Aqui eu coloquei no prato, ela gruda, ó. Mas ela tá quase prontinha, ó. Ó, essa aqui a gente vai descartar também. Bate nela, ó. Por quê? Tá boa, tá boa. Tá no ponto? Eu tiro e embalo, ó. Eu achei que tinha um tempão ali, colocar na geladeira, coisa assim. Não, não, não precisa. Ela seca super rápido. Deixa eu tirar esses potinhos daqui? Tá. Dá licença. Tá vendo? Nossa calda já tá fervendo e vou esperar chegar no fio de, na cor de Guaraná. Depois que ela estiver pronta, Camila, eu tenho que pegar o papel celofane e embrulhar. Como eu embrulhei... Gente, olha, eu embrulhei como petequinha e, olha, embaixo, quem vai fazer pra vender colocar uma etiqueta, olha, a sua etiqueta. Ai, que lindo, personalizado. Tá, você tem que fazer a sua propaganda, vender. Claro, pra quem vai vender, com certeza. Gostou da minha bala lá e quem fez aquela bala gostosa? Eu vou comprar daquela pessoa que comprou aquela bala gostosa. Sim, fica mais profissional. Né? Se você não colocar, quem vai fazer aquela bala gostosa? Boa dica. Boa dica. Não sei. Tá certo? Tá. Agora chegou a minha vez. Agora você. O leãozinho vai comer daqui a pouco também, né, leãozinho? Ó, o dele já está aqui. Vai levar. Ele vai levar, vai comer depois, mas o dele já está guardadinho. Posso comer esse daqui? Eu acabei de abrir, olha, pra você ver. Ai, que bom. Então vamos lá. Ó, a cauda prontinha, aquela que a gente acabou de colocar, olha. Tá, já tá no pontinho perfeito. Tá no ponto certo. Perfeito. E a cor também, né? A cor de Guaraná, tá certo? O que é importante, ó, vira um pouquinho pra... Deixa eu pegar um guardanapo, cara. Eu quero. Pode ser, pode ser. Obrigada. Toninho, quem vai mostrar aqui? Você? Vamos, Toninho. Ô, que maravilha. Olha dentro como fica, olha. E a casquinha? E a casquinha aqui? Tá fininha. Ó, que bonito? Então vamos lá, né? Minha vez, chegou a minha hora aqui hoje. Casquinha tá fininha, tá? Nossa. Olha, gente, no céu. Tá bem fininha. Se eu não deixar a cauda neste ponto, olha, vou até tirar. E não tá grudando no... É, se não tiver no ponto certo, ela fica a bala puxa-puxa. Aí fica grudando, sabe? Ela não consegue comer. Não consegue comer. Nossa. Ai, gente. É diferente de um beijinho, não é? É diferente. Porque o beijinho é gostoso, mas tem que ser... A textura é diferente. Sim. E ela, assim, ela é um doce na medida certa, né? Porque você fala, vai ser muito doce, porque tem a cauda. Tem o leite condensado e tudo. Não. É doce na medida certa. É pra ser feliz. Isso aqui devia chamar bala baiana ou bala da felicidade. Bala da felicidade. Eu como umas 10. Se deixar perto de mim, eu já... Isso daí é um veneno perto de mim. Não dá pra comer uma só. É, é. Não dá. Dá pra comer só esse pedacinho? Só mais um, vai. Só mais um. Olha, você aceita encomenda? Sim, a gente trabalha com encomenda. Que maravilha. Nós trabalhamos com encomenda de bolo, de doce, com toda a parte da confeitaria, tá certo? Nosso ateliê só pega a parte da confeitaria. Então, desde bolos, doces bem casados, docinhos finos, o que vocês quiserem, gente. Pra festas. Pra festas, eventos. Então, graças a Deus, vamos ver se agora começa a voltar tudo ao normal e aparecer nossas festas. Com certeza. Posso falar nosso contato? Você fala, gente? Sim, fala pra mim o Instagram. Nosso Instagram, gente, pra quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, alguma coisa, perguntar, é... E o nosso WhatsApp é 99501 1263, tá certo? Arroba Margarete, com TH no final, coledan, com N no final, coledan. Vai lá, gente. Siga a gente lá, veja o nosso trabalho, qualquer dúvida, entra em contato. Daqui a pouquinho já te mando um WhatsApp e já faço um encomenda também. Porque, meu Deus, essa é uma coisa maravilhosa. Obrigada.